Oi, eu sou a mãe da criança e esse é o meu acho que é com a família Oi, eu sou o pai da criança e eu acho que é um menino Eu sou o vovó da neném e eu acho que é uma menina Eu sou o tio da menina e esse aqui é tio do menino Eu vou ser tio de novo, agora eu sei menino Eu sou a vó e eu acho que é uma menina Eu sou o vô e acho que é um menino Eu sou a prima do neném e eu acho que é uma menina Eu sou a titia e eu acho que é a Elisa É menino! Eu sou a tia dos pais Oh, menino! Eu sou a tia e eu acho que é o menino Eu sou o tio e eu acho que é o menino Eu sou a vovó e é uma mulher Eu sou a tia e vai ser o menino Eu sou a amiga e é o menino Eu sou a tia e acho que é o Breno Eu sou a amiga e eu acho que é o menino Eu sou o tio e eu tenho certeza que é o menino Nós somos primos e a gente acha que é menino E eu sou a tia e eu acho que é o menino Oi, eu sou a tia e eu acho que é o menino Nós somos primos e a gente acha que é o menino Eu sou a Laura e eu acho que é o menino Eu sou a prima e acho que é o menino Oi, eu sou a amiga e eu acho que é o menino Eu sou a amiga do casal e acho que é menino Oi, eu sou a amiga do casal e acho que é uma menina Oi, eu sou a amiga do casal e acho que é o menino Oi, eu sou a amiga e eu acho que é uma menina E esse foi, eu acho que é, do nosso beijo Menina ou menina? Menina ou menina